Salve família, tamo junto, tamo misturado! Hoje eu vou te falar a pior ração prêmio especial do Brasil, na minha opinião. Eu comprei essa ração, eu fui consumidor dessa ração. E pior por quê, professor? Pelo valor que tu paga, achei caro. A composição é ruim. E plus, cadê os plus por essa prêmio especial? Então você paga caro, tem uma composição ruim e os plus é quase inexistente. Eu também não gostei do marketing aplicado por essa empresa. Eu me senti enganado quando eu olhei a embalagem dela, o que eu vi e depois eu fui ver na composição. Não achei que foi um marketing transparente comigo, consumidor. Então certamente tu também pode passar pela mesma situação. Eu vou te mostrar tudo isso no vídeo de hoje. Por isso que é importante tu assistir todo esse vídeo e principalmente compartilhar com todo mundo que tu sabe que tem um cachorro. Deixa o like, eu não sou patrocinado, pra poder trazer sempre a verdade pra você. Te inscreve e ativa o sininho, porque tem muito, muito vídeo top chegando. Por falar em ração que às vezes melhora, que às vezes piora, eu vou te falar esse top aqui com as quatro rações que na minha opinião de consumidor pioraram. Olha, porque vai te ajudar muito. Professor, diz logo qual é essa bendita ração aí que eu já tô curioso, ansioso, não tô aguentando mais. Eu vou te mostrar o vídeo dela, porque eu comprei essa ração. Olha! Eu vou te mostrar o vídeo. Eu vou te mostrar o vídeo. O primeiro ponto que não quer calar, ela é uma ração cara. Olha, 15 quilos dela, quando não está na promoção, sai R$181,99. É uma ração cara pelo que oferece. É uma ração até que eu diria cara para uma prêmio especial. Pronto, falei! E quando tu olha a composição, o que que ela tem? Ela vai ter farinha de subproduto do frango. Família, subproduto, pesquisa aí subproduto do frango, o que que tu vai ver? Bico, pena e por aí vai. Ela não tem valor biológico alto. Na prática, a farinha de subproduto do frango, o cachorro come e praticamente defeca tudo. É um ingrediente ruim. E ainda tem farinha de carne e ossos, o que é meia boca. Ou seja, juntou ruim com meia boca? Assim ninguém merece. Por isso que eu te digo que foi a pior ração prêmio especial do Brasil. Eu nunca tinha visto uma ração prêmio especial com composição tão ruim. Pronto, falei! Mas professor, por que que tu te sentiu enganado quando tu comprou essa ração, deu uma olhadinha nela? Olha o que eu vi que tu vai entender tudo, olha! Tu vê ali proteína do frango de alta qualidade, a foto de um peito de frango picado, o que que tu pensa? No mínimo que tem uma farinha de vísceras de aves. Tu olha, tem farinha de subproduto? Não, ninguém merece isso. Por isso que eu não achei esse marketing muito legal. Tu olha ali, vê uma coisa e na prática é outra, até me lembrou aquela propaganda do McDonald's. Olha, e os plus, professor, ela é cara, é. Ela tem uma composição ruim, é. Mas será que os plus salvam? Que plus, meu amigo, que plus? Ela tem ômega 6 e zinco, nem extrato de U que ela tem. Essa ração Optimus, ela é pra cães de raças médias e grandes a que eu comprei. Nem condroitina e glicosamina, nem prebiótico e probiótico, nem hexametafosfato de sódio. Olha como a composição dela é básica. Ela é do mesmo grupo que fabrica a ração pedigree, que a gente até já fez vídeo sobre ela. E ela também utiliza farinha de subproduto do frango. E isso que eles dizem que são especialistas, o maior centro de nutrição animal e melhor do mundo. Olha. Mas aí tu olha a Royal Canan, que é produzida também pelo Grupo Mars e ela é uma excelente ração. Dá pra entender? Não dá. Por isso que a gente consumidor tem que ficar atento quando for comprar. Não acreditar no rótulo, não acreditar na propaganda, no Facebook que tu vê propaganda, no Instagram que tu vê propaganda. Olha a composição do produto. Entretanto, a gente tem que ser justo. Aqui eu não sou patrocinado que eu gosto, eu gosto, que eu não gosto, eu não gosto. Não tenho nada contra nem a favor nenhuma marca. Eu vou te mostrar o grão dela. O grão é bonito, tem uma boa oleosidade, tem um odor mediano que evidencia ter uma boa palatabilidade. Olha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora a gente vai ter que ver na prática A gente aqui está com dois pontos Na teoria ela tem uma composição ruim Ela é muito cara, tem poucos plus E quando a gente olha o grão é um grão bonito Vamos ver como vai ser o resultado nos cães E logo logo eu já te trago o que aconteceu Tu já deu a ração óptica do teu cão? Gostou ou não gostou? Comenta aqui como foi essa tua experiência Comenta também qual ração que tu quer que eu traga aqui Para a gente analisar Para finalizar o nosso vídeo Eu afirmo que ela é uma ração ruim na minha opinião Se eu for analisar o preço, a composição e os plus Pode ser que na prática ela seja boa E eu também vou te trazer esse resultado Mas lembrando sempre Isso é apenas a minha opinião Tu pode comprar, acha ótima, maravilhosa Eu estou dividindo o que eu acho aqui com você Aproveita e olha o vídeo completo Sobre a ração óptima aqui Que tu vai te informar de todos os detalhes dessa ração Então já compartilha esse vídeo com todo mundo Que tu sabe que tem um cachorro Que dá ração pro seu cão Deixa aquele like Pra fortalecer a gente não é patrocinado Necessita do teu like Te inscreve e ativa o sininho Tem cada vídeo top importante chegando Tu não vai querer perder nenhum deles E eu vou ficando aqui com o que? Com muito cachorro, cachorro, cachorro Você pode ajudar, mas só se você quiser Muito obrigada por ver o vídeo até o final